Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e o Natal, mano, comeu bastante? É, jovens, eu também. Mano, hoje é dia da gente falar sobre uma coisa que lembra bem esse assunto de comida, tá? Hoje a gente vai falar sobre um novo console que pode desbancar o PlayStation 5 e o Xbox Series X no seu poder, tá, galera? Mas calma, a gente tá cansado de saber que isso não é tarefa fácil, estão ligados, né? Então bora lá entender tudo isso, porque o vídeo tá apenas começando. Pois é, galera, a CXB Games anunciou recentemente, né, que a guerra de consoles vai finalmente chegar ao fim, pelo que eles disseram. Mas a gente sabe, como eu tô falando, né, que nem só de poder se faz um console. Mas principalmente ali de bons conteúdos e jogos pra gente jogar. A Sony e a Microsoft é veterana nesse assunto. Então não é uma coisa tão simples de fazer, né, e sair na frente. Criado em parceria com a Cooler Master, que pra quem não sabe, né, é uma fabricante de produtos de hardware. Eles afirmaram que o novo console promete sacudir a guerra de consoles. Mas quando eu olho pra esse console aqui, mano, a única coisa que eu consigo imaginar é que se tem uma coisa que pode ser sacudida é a comida que vai dentro disso aqui. Que fala sério, né, galera? A parada parece muito com uma panela elétrica de fazer arroz, velho. É muito bizarro. Enfim, chamado de KF Console, o aparelho possui, né, poder de jogos em 4K e insanos 240 frames. Esse novo console contém um chassi da Cooler Master NC100 personalizado, né, bem como o Intel NUC 9 Extreme, né, pra impulsionar o desempenho dele enquanto ele mantém ali um espaço um tanto quanto reduzido. A Cooler Master também adicionou uma coisa que eu achei bastante interessante, tá, galera? Que é um slot intercambiável de GPU. Que, por sinal, mano, é o primeiro console que vai fazer isso na história, hein. Pra quem é mais entusiasta ali, né, quiser trocar a placa de vídeo com o decorrer das gerações, você vai ter essa possibilidade. Um detalhe extremamente importante também, pessoal, é que o KFC tem desempenhos absurdos de PCI Express e tecnologia NVMe, tá, que promete ser seis vezes mais rápido que o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Imagina que negócio cabuloso que não vai virar isso aqui, hein, mano. A nova geração já é brutal. Imagina o que que isso não vai virar. Um outro detalhe muito da hora também, né, é que o KFConsole vai ter um SSD ali de 1TB, interessante, né, mano, em formato Barracuda. Que foi proposital, tá, galera, pra aumentar o nível de confiabilidade, desempenho e eficiência dele. O detalhe que, com certeza, né, chamou a atenção mais ainda, eu acredito que tinha muita atenção de todo mundo, que é dentro do console, né, que tem uma câmera natural de calor. O console promete ser o primeiro aparelho de jogos que combina uma câmera de aquecimento de frango do mundo, mano. Que negócio bizarro, né, galera. Você preparar ali um frangão brabo, né, dentro do console, enquanto você pode jogar vários games. Bom, é uma coisa um tanto quanto diferente, né, mano. Enfim, esse é o KFConsole, o novo console gamer aí com parcerias entre Master Cooler, Intel e outras grandes empresas. E aí, galera, o que que vocês acharam dessa coisa sinistra aqui, mano? Deixa aí nos comentários, né, e claro, se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. Sem esquecer, é claro, de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Eu achei esse console muito, muito bizarro, tá? A aparência dele já é muito engraçada. A gente sabe que tanto o PlayStation 5, né, como o Xbox Series X tem uma aparência ali um tanto quanto engraçado também. Mas esse aqui se superou, mano. Aí você vai ver, o negócio faz frango dentro enquanto você pode jogar. Aí sim se superou mais ainda, né? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, tá? E, velho, deixa nos comentários, tá? O que que vocês acharam dessa coisa louca aqui? Tamo junto. Valeu? Falou. Falou.